Novo reforço no CSA, jornalista crava a chegada de Hector Canteiro, jogador de 33 anos de idade, experiente, que está lá no futebol argentino, a tendência é que o atleta chega ainda nessa semana para defender a equipe na Série B. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa sua negociação e principalmente as suas características de jogo, como o Hector Canteiro, que já teve duas passagens aqui no futebol brasileiro, por Flamengo e Chapecoense, por último, em 2019, como ele pode agregar dentro desse elenco do técnico Alberto Valentim, suas principais características, enfim, como pode ajudar dentro desse elenco nessa situação complicada da Série B. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos aqui do CSA no YouTube do Black Card, caso você goste deles, vou deixar aqui na tela final para vocês acompanhar. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês, nessa sexta-feira teremos Vila Nova e CSA, e você pode apostar na vitória do Azulão com a Bet Master, inclusive com as melhores cotações para essa rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e outros jogos também interessantes, um pouquinho mais cedo, às 7 horas, teremos Criciúma e Ponte Uplita. No sábado, diversos jogos, tanto da Série A, quanto também da Série B do Campeonato Brasileiro, não perca tempo, vou estar deixando o link da Bet Master aqui embaixo na descrição, chegando no Brasil com bastante moral, inclusive você tem 100% de bônus no valor do seu depósito, ou seja, consegue dobrar logo no seu primeiro depósito para poder apostar já na vitória do Azulão. Vou estar deixando o link da Bet Master aqui embaixo e também na descrição e no primeiro comentário fixado, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar dessa informação confirmada pelo repórter Emerson Júnior, da rádio CBN de Maceió, onde acabou garantindo ainda na tarde desta quarta-feira a chegada do meio campista Hector Canteiros, atleta de 33 anos de idade, a tendência que, como confirmou o Emerson Júnior, que já havia comentado sobre essa situação do meio campista ainda na última semana, havia o interesse do CSA, também da equipe do Platense, juntamente com o jogador em liberal-atleta, agora, como confirmou o Emerson Júnior, o Hector Canteiros deve fazer a última atuação dele pelo time do Platense, em jogo nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, eles recebem a equipe do Arsenal de Sarandí, o Platense que começou muito bem o Campeonato Argentino, atualmente está na sexta colocação, a tendência é que depois desse jogo, no domingo, ele já é aguardado em Maceió para realizar os seus exames médicos e também assinar esse seu contrato com o Azulão, jogador que tem atualmente 33 anos de idade, como eu estou gravando esse vídeo ainda na noite de quarta-feira, a tendência é que o CSA não tenha anunciado o jogador, por conta dele ainda ter esse jogo na sexta-feira, no caso hoje, quando vocês estão assistindo contra a equipe do Arsenal de Sarandí, ainda no Campeonato Argentino. Dessa forma, a gente pode fazer uma previsão de como ele pode ajudar esse elenco do Alberto Valentim para a sequência da Série B, o CSA que tem um elenco até legal, competitivo, não imaginaria, acho que nem o torcedor mais pessimista do CSA imaginaria terminar a reta final do primeiro turno brigando contra o Z4, mas infelizmente essa é a realidade atual, tentar fazer a máxima pontuação possível para chegar lá no finalzinho um pouco mais tranquilo e até mesmo, quem sabe, brigando na parte de cima da tabela. Para falar um pouco sobre as características do Héctor Canteiros, ele que é um atleta que pode fazer duas funções importantes que eu vejo uma carência muito grande também nesse meio de campo do CSA, ele pode ser um primeiro ou segundo volante. Quando surgiu lá nas categorias de base do Haas, quando passou pelo Flamengo também, ele tinha essa expectativa de ser um grande maestro, o que acabou não sendo confirmado durante a sua carreira, mas ficou bastante marcado por conta da sua entrega dentro de campo, sua raça, enfim, é um jogador que marca muito bem, tem uma boa qualidade no passe, pega muito bem na bola, então na minha opinião ele faria muito bem a função de segundo volante, um segundo jogador no meio de campo do CSA, atrás ali apenas do Giovani, eu escalaria o meio de campo hoje do CSA com o Giovani ou o Givan Santos, um pouquinho mais avançado o Héctor Canteiros e lá na frente o Gabriel, acho o Gabriel um pouco mais móvel também, pega um pouco melhor na bola do que o Héctor Canteiros, mas pode fazer uma função interessante, que é bom, principalmente na Série B, que é um jogo bastante físico, ele que já está acostumado com esse tipo de jogo também, por conta das suas atuações lá no futebol argentino, acho que pode agregar demais dentro desse elenco do Alberto Valentim, apesar da sua idade, tem 33 anos de idade, mas conseguiu fazer alguns números bem legais lá no futebol da Argentina, se a gente considerar por conta da sua experiência, não teve muitas lesões nas últimas temporadas. Agora em 2022, somou até aqui 10 partidas pelo Campeonato Argentino, 2 gols marcados e também uma assistência, vinha sendo aí nos dois últimos jogos do Platense e ele acabou sendo reserva, entrou no segundo tempo, sua última atuação no dia 16 de junho, no empate por 1x1 contra a equipe do Ginásio Esgrima, também participou diante o Vélez, sua última atuação como titular lá no dia 4 de junho contra a equipe do Godoy Cruz, ele foi titular naquele duelo. Então jogador sempre importante dentro do elenco, acabou perdendo um pouco de espaço nesses últimos jogos, que é viver novamente dentro do país, aqui dentro do Brasil, onde ele atuou lá na equipe do Flamengo e também na Chapecoense. Então para finalizar sobre o encaixe dele dentro do time, o Alberto Valentim que gosta de ter um elenco um pouco mais reativo do que propriamente um time que vai para frente o tempo todo, na minha opinião o Héctor Canteiros pode ajudar bastante na saída de bola, com seus bons passes e no momento defensivo, na marcação, que sempre também foi uma marca do jogador, apesar de ter começado como um armador lá nas categorias de base do Racing. Para falar um pouco mais sobre a sua carreira, o experiente argentino, como eu disse, começou ainda nas categorias de base, perdão, do Vélez, acabei confundindo os dois times, no Vélez lá na temporada de 2009, se destacou bastante em 2011, com 32 jogos, dois gols marcados e uma assistência. 2012, seu último ano na equipe da Argentina, antes de atuar no Villarreal, clube tradicional lá do futebol espanhol, atuou na temporada de 2013, fazendo só 12 jogos, com dois gols marcados, chegou ali na reta final, acabou não sendo adquirido pelo time europeu e voltou aqui para o Brasil em 2014. Fez o primeiro semestre lá no Vélez, onde só estava emprestado, né, ao Villarreal, 43 jogos pelo Vélez, quatro gols marcados, o que despertou o interesse do Flamengo, que já vinha namorando aí com o jogador há algum período, acabou se concretizando para a sequência do ano de 2014. 30 jogos, dois gols marcados, o Flamengo que naquele momento estava passando por grandes crises, né, tanto por parte do seu elenco, quanto também da administração do clube, não conseguiu se destacar muito em 2015, 53 jogos, três gols marcados, até que conseguiu ser um jogador relativamente importante dentro do elenco, mas não sendo titular absoluto ou somando grandes números, né. Voltou para o Vélez, onde fez a temporada de 2017, 14 jogos e duas assistências, antes de chegar na Chapecoense para um bom ano lá na reta final daquele mesmo ano, né, de 2017. Foram 14 jogos, um gol marcado e duas assistências, já se destacando bastante por conta dessa sua marcação. Lembro dele, né, de escalar muito o Canteiros no Cartola naquele ano de 2017. Foi realmente um bom destaque para a conquista da vaga na Libertadores pelo time do interior de Santa Catarina. Em 2018 jogou bem, novamente pela Chapecoense, 42 jogos no ano, dois gols marcados e quatro assistências. Se a gente pegar apenas as suas atuações no Campeonato Brasileiro de 2018, onde a Chapecoense conseguiu uma campanha de meio de tabela, os números ali do Canteiros, 34 jogos na Série A de 38, né, dois gols e três assistências, titular absoluto na Chape. Depois disso ele foi contratado por uma equipe do futebol da Turquia, que eu não consigo pronunciar o nome, realmente muito diferente o nome dessa equipe, mas da primeira divisão fez mais ou menos uma temporada e meia por lá, antes de voltar aqui na América do Sul, na temporada já retrasada, né, onde ele atuou pelo Patronato, equipe da primeira divisão. Em 2021 foram 30 partidas, um gol marcado e seis assistências, conseguiu contribuir bastante também na bola parada. Um jogador que bate muito bem em faltas, esses Canteiros acho que pode ser um trunfo também dentro desse elenco do Azulão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa nova contratação da equipe do CSA. O que você espera a respeito do Héctor Canteiros? Você gosta desse perfil de contratação? É um jogador já experiente, já tem uma vida ali um pouquinho mais consolidada, mas certamente pode entregar muito dentro desse elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador, sobre a sua perspectiva para o segundo turno da Série B e quais posições a diretoria do Azulão deve priorizar, né, para conseguir ali pelo menos uma permanência segura nesse segundo semestre. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos do CSA, que eu vou estar deixando aqui na tela final. E também se inscreva, né, para ajudar a gente a chegar nessa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Vou estar deixando o link da Betmaster aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, já para você apostar na vitória do Azulão diante Vila Nova. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!